Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Samuel Guilherme e hoje eu trago pra vocês mais um videogame Animal Crossing New Horizons, jogo aí do Nintendo Switch. E galera, no último vídeo nós fizemos um mega desafio aí, né? Numa ilha misteriosa com puzzles, quebra-cabeça e labirinto. E hoje nós vamos então ver os resultados de alguns crescimentos que eu fiz aqui nessa ilha, né? Então a minha casa nova ficou pronta, tá? Ela tá com um quarto maior e eu não entrei ainda pra saber, mas espero que tenha mudado já, né? E também já abriu a loja, então nós vamos descobrir o que tem na loja nova aí, cara, cora o tamanho desse bicho! Pera aí! Calma. Meu Deus! Enorme! Long Locust, pronto. Bom, então nós vamos começar nosso vídeo aqui, se você está gostando dessa série, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu gostei pra ajudar o canal. Seu like é muito importante para me incentivar a fazer mais vídeos, vamos bater a meta aí dos 1.200 gosteis. E se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, aproveita, é de graça, se inscreve ali embaixo e clica no sininho pra ativar as notificações, assim você recebe os vídeos do YouTube e te avisa quando tem vídeo novo, tá bom? Olha então, vamos ver o que tem de mensagem aqui. Ah, eles estão celebrando aqui que eu melhorei minha casa. Vamos ver que presente que eles me deram da academia que analisa. Ó, Long Locust, que bonitinho. Vamos ver presente. Caraca, eu ganhei um aspirador de pó, ó. Nice! Ó, então a minha casinha aí já tá com o telhado verde, como eu pedi pra trocar, né? Ela já mudou um pouquinho. Mas eu aposto que dá pra expandir ela mais ainda. O problema é que você conseguiu os quase 200 mil bells pra pagar tudo. Olha! Ó, de respeito, hein? Vamos botar o aspirador aqui? Que bonito! Depois eu vou começar a decorar, né? Tem que ir lá na loja pra ver como é que tá. Tá bem legal, né? Ó o radinho aqui, ó. Aqui, meu Nintendo Switch. Tudo da hora. Eu gosto muito dessa lâmpada de lava aqui, velho. Essa lâmpada de lava é legal. Isso aí é anos 70, alguma coisa assim. A gente vê isso muito em seriado antigo, né? Essas lâmpadas aí são da hora. Tá! Temos uma loja ali. Ali está a loja. Mas antes de entrar na loja, eu quero ir até a prefeitura, que eu quero ver se tem algum evento de inauguração dessa loja. Às vezes eles fazem, né? Sempre bom a gente olhar. É mesmo? Sim, é mesmo. É mesmo? Sim, é mesmo. Olá? Ah! Vamos lá, Guioss. A sua casa está muito maior, não é? É legal ter um espaço extra. O que nos traz para... O custo dessa remodelação. Vai ser 128 mil bells, né? Tudo bem? Ah, sim. Por favor, faça os pagamentos usando o caixa eletrônico. Como sempre, é ótimo fazer negócio com você. Sim, sim! Tá, já vamos pagar uma parte aqui. Só para não dizer que eu não paguei nada, né? Vamos ganhar um bônus aqui. ABD. Vamos pagar 10 mil? Aham. Aqui dá para depositar também, né? Aparentemente isso aí vai dar um lucro. Então vamos depositar 10 mil, vamos ver como é que é o... Como é que é o rendimento da poupança aqui desse jogo. Beleza. Vamos ver. E aí, Tônico? Tem mais alguma coisa? Ah, Guioss. Que bom te ver. Ah, peraí. Alguém está me ligando. Moise, moise. Vai lá. Você ligou para a Nuke Inc. Ah. Você... Viu o nosso... Anúncio? Entendi, entendi. Ah, sim, é claro. Não se preocupe com nada. Nós podemos preparar o seu pacote de boas-vindas com uma casa totalmente decorada. Uhum. Ah, não, não, não. Sem problemas. Nós podemos fazer a sua mudança em um tempo futuro. Não, não, não. Não tem problema, não, não, não. Eu só preciso dos contratos. Entendido. Vamos retornar rápido. Tchau, tchau. Ó, o novo cliente. Guioss, desculpe te manter esperando. Eu suponho que você ouviu a ligação que eu recebi. Por algum tempo, eu estive fazendo publicidade do pacote de boas-vindas de cogumelo. Eu não sei se você sabe, mas fora disso, nós temos três moradores interessados. Isso é ótimo, cara. Sim, sim, é maravilhoso. Obrigado, obrigado. Uhum. Maravilhoso, exceto por um detalhe. Tu tá sem materiais? Nenhum dos nossos aplicantes são fãs de dormir em tendas, né? Nas barracas. Eu temo que eu acabei sendo pego no meio da emoção pra eles se mudarem pra cá e eu posso ter prometido casas 100% decoradas. Três casas. pela ilha, preparadas. É demais pra uma pessoa só. Oh. Ah, o que foi? Mas, Gios, aqui está você na minha hora de necessidade. Deve ser o destino. Você poderia me ajudar a preparar as casas? Por favor? É claro, eu vou te dar um agradecimento. Claro. Ajudo sim. Ah, muito, muito obrigado. Ah, eu nunca vou esquecer disso. Ah, você vai precisar de algumas instruções secretas. Quando você estiver pronto, venha falar comigo e pergunte o que devo fazer. Tá bom. O que eu devo fazer? Ah, eu ouvi sobre o seu tour do May Day, Gios. Tivemos muito esforço pra preparar aquele evento. Me diga, como foi? Foi divertido. Estou feliz em ouvir isso. Acredito, estou bem feliz. Então eu vi que você conseguiu passar por todo ele. Talvez foi fácil pra aventureiro com você. Não, cara, eu cortei o vídeo algumas vezes. Muito feliz que você tenha se divertido. Feliz por me expressar minha gratidão por tudo que você e os outros moradores fazem. Por causa de vocês, cogumelo é uma comunidade vibrante. Tá bom? E ele fala que as empresas dele vão continuar fazendo tudo que podem, né? Tá, o que mais tem que falar pra mim? O que você quer falar comigo? Sou todo ouvidos. Let's hold a ceremony. Será que cerimônia é pra fazer da... da inauguração da loja? Ah, você quer participar de uma cerimônia, Gios? Tudo bem, nós vamos celebrar a finalização de Nook's Cranny, que é a loja. Interessado? Sim. Esplêndido. Vamos começar. Festa de inauguração é o velho da fã. Exatamente. Ah, chuva. Agora, bem-vindos à nossa cerimônia dedicada a honrar a nova loja da Ilha Cogumelo, Nook's Cranny. Yay! Obrigado, obrigado. Cogumelo realmente começou como uma ilha deserta. Simplesmente não tinha muito aqui, mas agora... Está começando a se desenvolver lentamente graças aos esforços reiterados de todos vocês. Eu gostaria de pedir pro Timmy e o Tommy dizer algumas palavras como representantes da nova Nook's Cranny. Timmy? Tommy? Se vocês puderem, por favor. Obrigado, Cogumelo. Por sua causa, nós abrimos uma bela loja. Meu irmão e eu vamos trabalhar duro para fazer essa melhor loja de todas. Eu espero que possamos contar com você. Ah, kawaii-dus. Sim, sim. Obrigado a vocês dois. Agora, algumas palavras de alguém que fez contribuições valiosas para o Nook's Cranny. É claro que eu falo de Gyoz. O nosso representante dos moradores. Alguma coisa adicionar? Nós somos incríveis. We're amazing! Yay! Sim, sim, sim. De fato. Obrigado pelos seus sentimentos de coração, né? E de encorajamento. Pessoal, por favor, prepare-se para chegar nessa cerimônia e finalizá-la, né? Bom, aqueles que desejam uma foto curativa devem impressionar o negócio, tá? Já tiro uma aqui. Sim, vem então. Esperando um suporte contínuo para celebrar a nova loja da Ilha Cogumelo. Woo-hey! É, tirei uma fotinho. Legal. Obrigado a todos. Isso conclui nossa cerimônia. Por favor, cuidem-se do caminho para casa. Ai, que legal. É, cara. Vamos ver agora a loja? Peraí, mas... Primeiro eu vou pegar dinheiro aqui. Gui, eu quero ver a loja. Que chato. Não para de achar... Calma, já vou. Eu quero pegar o dinheiro aqui primeiro. Com licença, obrigado. Mil beres. Pronto. Botei aqui. Não, não, não é aqui. É aqui. Tadáima! Vamos ver o que tem nessa loja, cara. O que eles estão aprontando? Timmy Tommy. Vamos pôr o espinho? Oi? Eu sou o Maurício, eu sou o Sonic. Eu estava preocupado quando eu vi que vocês estavam indo para uma ilha deserta, mas é muito mais legal do que eu imaginava. É tão legal! Sim, muito legal! Estivemos aqui por um tempo e muita coisa aconteceu. Eu amo ver como a ilha muda dia após dia. Todo dia tem uma aventura. Uma aventura! Estou tão feliz em ouvir isso. Na verdade, eu vim aqui para checar com vocês todos e ver se precisam de alguma ajuda. É a nossa maneira de celebrar a sua nova loja, sabe? Nós, irmãs, gostamos de ajudar como pudemos. Ah, é uma moça, então. Alguma ideia para a ilha? vai ser legal demais, Mabel. Nós ficamos realmente lisonjeados de você ter pensado em visitar a gente. Ah, ei, eu acho alguma coisa? Pensou em algo? Bem, ainda temos alguns produtos de logística para vencer e nós dependemos das remessas de correio para muitos dos nossos estoques. ter essa loja aqui deveria ser um pouquinho mais fácil para ter móveis prontos e tudo mais, mas nós não precisamos de um suprimento, né? Ou, tipo, como é que eu digo mesmo? Não é um suprimento. Fornecedor, um fornecedor de roupas, isso. Ahá! Alguma coisa me disse que é seu dia de sorte. Bom, na verdade, não é tão difícil para nós chegar a esta ilha. Que tal se eu parar de vez em quando para vender alguns dos meus itens para seus maravilhosos negociantes? Ah, sério? Você realmente está falando de sério? Ai, nossos moradores vão ficar muito felizes. É claro, bobinho. Se nós pudermos vender as nossas mercaderias aqui, é uma situação que os dois ganham. Eu suponho que, tirando isso, eu devo vir para casa e trabalhar nos detalhes com a minha irmã. Sim, sim, por favor, faça isso. Não podemos esperar, mal podemos esperar para você de novo. Oi? Hi! Ai, que bonitinho. E aí? Ah, Guiós, desculpe te manter esperando, esperando. Obrigado, graças a sua ajuda nós abrimos esse maravilhoso nossa maravilhosa nova loja. Nova loja. Nossa loja, colocamos o nome em honra de uma loja do nosso amado presidente Nook, que ele costumava ter, né? Que ele era o dono das lojas e de tudo mais. Bem-vindo a Nook's Cranny. Como você pode ver, nós estamos oferecendo móveis prontos e itens que não podem ser feitos com projetos. Também, ali no armário de trás, com ferramentas e outras coisas, nós temos papel de parede e chão, né? Esperamos realizar todos os seus sujos de compra. Ah, tá, o que vocês têm aqui? Curioso sobre o que tem aí? Vamos dar uma olhada no que tem hoje. Ah, Picnic Umbrella, não tinha isso. Vamos ver. Tá, isso aqui eu não preciso. Esses daqui eu já tenho. Test Yourself Skills. O que é isso? É um livro de receitas. Eu quero. Comprar. Beleza. Tu vai me entregar agora? Ok, hora de mandar as receitas para o seu telefone. Ó, venda digital aí, ó. Livro em PDF. Tá vendendo e-book, meu. Tudo bem. Concluído. Tudo bem, agora eu tenho novas receitas. Tá, vamos ver. Tenho papel de embrulhar. Tenho algumas mudas. Porn e Poo Per. Eu vou comprar isso aqui. Um guarda-chuva de piquenique. E aqui tem as coisas. depois eu vou ter que definir o que eu vou comprar, mas é caríssimo, né, velho? Bom, mas depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Muito caro, muito burro, muito trouxa. Obrigado, obrigado. Tá, quanto é que está isso aqui? Retro Stereo. 6 mil? Ah, eu quero, eu gostei muito disso aqui, cara. Aham. Isso aqui são só papéis? Estou interessado na pilha de documentos. Não quero de documentos, para quê? Ahn... É pequenininha a loja de vocês até, né? Isso aqui? Telescópio? 5.600. Tá, eu vou tentar organizar as coisas na minha casa ali, porque senão vai dar zica, velho. Pare, para de me seguir, que horror. Cara, eu detesto lojas que o vendedor fica te seguindo. Você está olhando uma camiseta, você está olhando uma TV, está olhando qualquer coisa, o cara não sai da tua cola. Vendedores, não façam isso, pelo amor de Deus, cara. É muito ruim, é muito ruim. Tipo, não ajuda. Eu não compro quando ele faz isso, eu não compro. apenas isso. Tá, vamos ver. O cara ficou pistola, Ó, pistola, pistola. Não, não. Pera. Depois eu boto isso aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Acho que eu posso botar a minha coisa aqui, né? Vamos ver. RetroStereo. Aí. Vamos desligar o rádio. Turn off. Pronto. Eu não sei como, eu não sou bom de decoração, pessoal. Sério. Realmente não sou. Coloca tudo aqui. Aos poucos a gente vai mexendo, né? Vamos pegar aqui. Isso aqui tem que ficar mais no meio, não fica legal ali. se eu pudesse pegar duas dessas, seria melhor. Vamos tirar pra eu tentar decorar depois, cara. Mas eu acho que mesmo assim, o som retorno tem que ficar aqui, ó. Isso eu acho que é fato, véi. Isso, ali ficou equilibrado. O problema é que o switch fica no chão, né, cara? a gente pode botar a lâmpada aqui no canto. Um rocket lamp. E aqui na parede a gente pode botar o mapa. Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa. Não, mais pra cá. Não gostei. Aqui, ó. Tem que ser aqui. Eu queria um pouquinho mais pro lado, mas não tem como. O resto depois eu decido, né? Vamos guardar as coisas. Guarda aqui, guarda ali, guarda lá, guarda cá. É, cara, é da K e conquiste o Kairu. Guarda também. Isso aqui é até de decoração. E guarda. Tá bom. Vamos lá. Moshi, moshi. Moshi, moshi. Positone. Uma história vamos inventar. Pra esquerda, pra direita. Será que dá pra cá? Dá pra pescar? Tem peixe? Eu posso pegar isso aqui? Não. Mas eu posso cavar aqui. O que que é isso? Eu achei uma trufa. Ah, não. É um cogumelo raro. Não é uma trufa isso? Que trufa é raríssima. Eles usam até porco pra farejar a trufa, galera. É um negócio muito caro. Eu não sei porque é caro, tá? Mas eu sei que é. Já tem aquele grasshopper ali. Yeeey! Perceba! Preciso de dinheiro pra pagar a minha casa. Boa! Olha que bonito. Recuperando todo o dinheiro de investimento que eu fiz no móvel lá. só batendo uma pedra. A gente se a vida fosse assim. Ninguém trabalhava, né? Aí quebrava a economia. Não vale mais nada esse dinheiro também. Tem um peixinho ali. Eu quero pescar um peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Peixinho! Aqui! Alê, peixinho. Vai mais pra frente. Vai. Vai, peixinho. Isso! Ah, não. Ele não mordeu. Ah, que lixo. Vou ter que achar outro peixe. Peixes. Peixe espada. Peixe boi. Quer dizer, então, que você prefere cachorro. Tem um ali. Vai! Aí, bem certinho. Peguei! E na magia da edição, você descobre que eu peguei uma pedra. Por que que eu peguei uma pedra se tinha um peixe ali? Não, alguém me explica que linha que aguenta puxar uma pedra desse tamanho? Tô usando linha de cação aqui, né? Ó, dá pra pegar os cogumelinhos aqui. Nenê, bicho burro. Claro que dá. Como não daria pra pegar cogumelo? Agora eu fiquei grande correndo cogumelo. Estou tirando onda de Yoshi amarelo. Tu vai pegar? Venha! Que isso? Só tem lixo! Quem é que jogou lixo no rio da minha ilha? Ah, mas eu tenho uma ideia pra um do-it-yourself. Aí sim. Bom, menos mal. Táxi de cogumelo, mudou de estação, né? Parece outono isso aqui, sei lá. Pelo menos na Havist Moon o cogumelo era no outono, né? Shitaki! Peguei aqui também. Aqui tem só um laguinho bonitinho, que é, na verdade, uma polieta do tempo de Legend of Zelda, né? Isso aí é easter eggs pra vocês. easter egg pra você. Deve valer alguma coisa, né? Esses negócios que eu tô pegando. Será que eles fazem alguma coisa? Não, aparentemente não. Eu não vou nem arriscar comer, eu não sei se é comestível, né, cara? Vai que eu tento comer e, sei lá, eu me ferro todo. Vamos abrir. Aqui, cava bonito. o que é? Dunk Fossil. Isso aí. Show de bola. Ó, mais um buraco. Beleza. Obrigado. Podia ter a área de exposição do... dos shiitaks, né, velho? Os cogumelos. Cogumelo, o shiitaki. Tem mais um bichinho aqui. Opa! Isso, minério! Vai quebrar minha pá daqui a pouco. Tá. Close enough. Conseguimos algumas coisinhas, já tô feliz. Peguei até uma zervinha no chão ali. Opa! Mais uma receita. Tem muita coisa aqui, que é isso? Vai dar pra fazer um bom dinheiro. Vamos pegar o... o bichinho aqui. Essa clan. Essa ostra. festa estranha com gente esquisita. Opa! Consegui uma conquistazinha no Nuxmiles Plus. Hum. Cadê? Aqui. Clamina Collected. Mais 300. Sazonal. E... Casa dos Sonhos. Segunda etapa. É... Vamos precisar de dinheiro aí mesmo. Tem só fazer o bagulho lá dos nabos. Dos nabos. É turnip, né? Que eles faziam. Tenho quase certeza que é. Isso aqui me lembra aquelas... aquelas imagens, aquelas frases clichê de filme, tá ligado? Eu gosto de chorar na praia, porque no mar a minha tristeza parece significante. Ah, vai se catar, mano. Né, 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 né. Muito ruim, muito burro, muito trouxa. Agora que eu já consegui tudo que eu precisava, nós vamos lá vender. Espero que dê dinheiro. Precisamos de dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Vai, monstro! Vamos primeiro no museu, né? Ai, que passarinho bonitinho. Seu lugar é no museu. Museu. Isso mesmo. É, cara. Olá, tudo bem? Na verdade, o lugar de tudo isso é do museu, mas não conta pra ninguém. Olá, bom dia, Kuguja. Eu quero que você dê uma olhada nos fósseis que eu te trouxe. Kuguja, identifique esses dois. Agora. Potira, pay attention. Sim, senhor. Vamos dar uma olhada. Álcool não é parte da coleção. Então quer dizer que é só um, o outro eu posso vender? Pior que fóssil vale bastante, cara, fóssil identificado vale bastante. Não sei quem compra, não sei o que os caras fazem comprando. Fazer uma doação. O que eu quero doar? Aí. Amonite. É o Dragonite e Amonado, né? Pronto. Pode pegar aí que eu não quero uma, eu não quero explicação sobre o Amonite, não. Ninguém, ninguém quer ouvir, cara. Volta a dormir. Obrigado. I'm fine. Thanks. Pode voltar a dormir. Apitou de novo o meu bagulho. Eu tô ganhando um monte de conquista aqui, hein? O que que é isso? Eu tenho que me lembrar da posição da loja que eu tô sempre esquecendo. É aqui, né? Acho que é só falar com o time. Quando era o time que vendia as coisas antes. Como isso vai dar certo? A meta é 30 mil. Chegar em 30 mil, né? Bem-vindo. Oi. Com a nossa nova loja vem três novos serviços. Primeiro, vamos falar de Turnips, que é os nabos. é um mercado de risco, né? Segundo, envolve o item quente, né? O item especial do dia. Ele muda todos os dias. Tá bom. E Drop Off Box, o que que é isso? Se você estiver com pressa ou o shopping estiver fechado, você pode derrubar se você quiser pra vender, tá bom? Nós vamos mandar diretamente pra sua conta depois. Legal. Eu posso te ajudar? Eu quero vender. o que que você quer oferecer? Quase tudo, né? tan, 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 tan. Não, isso aqui não. Isso aqui, isso aqui. É o Long Locus, isso eu não tenho ainda. Então vamos confirmar só isso aqui. Quanto vai me pagar? Caraca! 35 mil. Meu Deus, eu falei que aquilo ali era uma trufa e valia uma nota. Meu Deus, velho. Caraca, faturei muito. E olha que eu nem sou um porco, velho. Não, não sou não. Eu tomo banho, tá bom? É, cara, sinais me ajudaram a ver que o meu caminho é você. Você, 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 você. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Animal Crossing New Horizons, de jogo aí, disponível para o Nintendo Switch. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! Eu sou o Guilherme Oz